Esse vídeo vai ser tão rapidinho que eu resolvi até fazer em português já, que daí a mãe não precisa trabalhar tanto, né, traduzindo tudo. Mas então, é que eu tenho algumas coisas pra dizer, o que é muito legal. Eu tenho o meu website agora, muito especial, que eu fiz sozinha, então, por favor, se vocês verem alguns errinhos, algumas coisas, just, só ignora, porque, poxa, foi o meu trabalho bonitinho ali que eu fiz, demorou um século. Nossa, é complicadinho, né, pra fazer o website, mas agora tá aí, tá bonitinho, dá uma olhada lá, né, infelizmente não tem em português, mas o conteúdo é bem fácil de entender, assim, né, não, é complicado. Não tem muitas coisas escritas, porque, né, no meu website vai ser só fazendo propaganda do meu canal do YouTube, então, né, tem umas coisas em português, então vocês vão saber certinho o que vai rolar lá, né, o que está rolando no website, porque é relacionado inteiramente com o meu canal do YouTube. Não necessariamente, tá, vamos, e eu também fiz os meus business cards, eu não sei como é que fala em português, cartão, meu cartão, toma aqui meu cartão, caracrachá, caracrachá, não, não. Dá, eu não sei, esqueci como é que fala, mas enfim, tá aqui, não é, é que é um carimbo, olha que legal, não é divertido, carimbo, que bonitinho, que daí, em vez de jogar os papéis fora, né, por exemplo, isso aqui, ali era reciclável, né, mas não. Então, eu vou transformar nos meus cartões, dá uma olhadinha aí, viu que legal? É, eu vou transformar, né, nos cartões e dar para as pessoas, e as pessoas realmente sabem que eu vou ser bem maníaca, né, bem maluquinha na cabeça, para salvar a natureza. E, que mais? Ah, é, e no meu website, eu vou fazer, eu vou fazer umas apresentações aí, né, falar umas coisas, uns workshops, tem dois que eu já estou, ah, scheduled, que já tá, né, marcadinho. Um vai ser para o Acaponics Club, eu vou conversar, vou falar sobre vermicomposting, né, compostagem com minhocas, vou te ensinar como faz, vou falar porque compostagem é lindo, maravilhoso, cheiroso, maravilhoso, porque realmente não fede. E eu também, daí tem outras datas ali, que eu vou dar uma apresentação, fazer uma apresentação sobre redução de desperdícios em geral. E também eu vou estar participando, vou estar fazendo a minha fase número 2, ou 3, ou 4, sei lá, na verdade, os próximos passos para as minhas Green Projects com as Farmers Market. Desculpa, tá difícil achar as palavras em português, mas enfim. Então, se vocês querem saber as datas certinhos, vão no meu site, nos projetos, daí vocês vão ver aonde eu estarei. E como a feirinha, né, Farmers Market, a feirinha só acontece em outra cidade, né, e não são todos os finais de semana que eu vou instalar, é bom que vocês gostem, né, deem like na minha página do Facebook, daí vocês conseguem ver aonde que eu vou estar todo final de semana, né, que eu não vou estar todo final de semana em RIMBY, mas quando eu estiver, eu vou dizer lá no coiso. Então, por favor, deixe o like de vocês lá na minha página, né, me sigam na página e é isso aí, galera. Então tá bom, obrigada. Tenham um bom dia, tenham uma boa noite e não sejam desperdiçador de materiais, tá bom? Tchau! Tchau!